Música Nalgum lugar em que eu nunca estive, é levemente além De qualquer experiência, teus olhos têm o seu silêncio No teu gesto mais frágil, há coisas que me encerram Ou que eu não ouço tocar Porque estou demasiado perto Teu marido de olhar facilmente me disser Embora eu tenha me festado com Deus, não vou me derrubar Me agradecer e permanecer com a minha verdade Tocando sutilmente, estremas a mim, a sua primeira voz Sua primeira voz Música 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 Música